Uma notícia muito importante. Um mutirão em Florianópolis está oferecendo de graça cirurgias de reconstrução mamária para pacientes que enfrentam o câncer. Elas passaram por uma seleção lá no começo do ano e as cirurgias começaram hoje. A Giovana Pacheco e o Clausir da Silva foram conferir como esse trabalho muda a vida das pessoas. Olha só. Depois de vencer o câncer, Inês precisou passar por outro desafio, o período de aceitação de sua nova imagem. Depois de uma mastectomia radical, a gente fica totalmente sem a mama, né? Então a autoestima fica muito baixa, a gente fica triste. Eu não conseguia me olhar perante o espelho, eu sempre tentava me esconder, sabe? A aceitação começou a voltar quando ela conseguiu marcar uma cirurgia de reconstrução mamária. Depois de tanto tempo, passaria a se reconhecer no espelho. Nossa, tá sendo assim uma nova Inês, em outra forma de pensar, outra forma de viver, assim, ela tá me devolvendo a minha autoestima, assim, eu totalmente, sabe? A cirurgia da Inês foi feita no mutirão de reconstrução mamária do Instituto Cirurgiões do Bem e do Hospital de Caridade. Em 11 edições do projeto, mais de 140 mulheres conseguiram recuperar a autoestima. É um projeto que beneficia mulheres que estão aguardando na fila do SUS, que passaram pela cirurgia oncológica, mas não conseguiram ainda ter a reconstrução mamária. A gente faz a divulgação do projeto, geralmente, início do ano, ali em março. Elas preenchem um formulário online com vários dados delas. A gente entra em contato, elas passam por consultas com cirurgiões plásticos já. E depois, feita a consulta, avaliação, exame físico, feito o planejamento. E daí, em outubro, a gente faz as cirurgias pra elas. Nesse ano, mais mulheres têm a chance de fechar um ciclo na luta contra o câncer de mama. Nos dias 4 e 5 de outubro, agora, a gente vai fazer as cirurgias. São dois dias pra realizar as 14 cirurgias. A gente tem aí alguns cirurgiões plásticos voluntários. A gente tem também alguns residentes de cirurgia plástica que vêm acompanhar e aprender mais sobre a reconstrução de mama. E tem toda uma equipe, na verdade, né? Tem os anestesiologistas, tem as fisioterapeutas, tem o pessoal da enfermagem. Ano passado, a gente também teve alguns acadêmicos de enfermagem e de fisioterapia que acompanharam também o processo. E tem todo o apoio do Hospital de Caridade também, que é onde as cirurgias são realizadas. E depois da cirurgia, o sentimento que fica é alívio e gratidão. Não tem assim como agradecer essa obra, essa empatia que esses profissionais têm em ajudar as pessoas que necessitam, não sabem se colocar no lugar do outro, ter amor ao próximo, né? Porque perante, assim, pra te se ceder, assim, pra te fazer um trabalho voluntário, tu tem que ter amor ao próximo, né?